Olá, galerinha! Nesse vídeo nós vamos falar com vocês sobre a Caixa Misteriosa, que como vocês podem ver aqui, ó, mostrar, ela está a 25 vacões, tá vendo? O preço normal dela, atualmente, é 50 vacões e ela tá com desconto de 50%. É, durante alguns dias, né, que é o evento, como vocês podem ver ali, ó, no canto direito, eu coloquei já em evento pra vocês verem, tá? Ali, ó, Caixa Misteriosa, 50% de desconto. Sendo que o primeiro print que eu tirei antes de começar a abrir a caixa, que eu venho abrindo ela desde então sem parar, quer dizer, eu paro algumas vezes, né, pra fazer algumas coisas, mas assim, a gente tá tentando abrir o máximo de tempo possível. Foi dia 28 de julho, na quarta-feira, meio-dia e 20, que eu tenho até aqui o horário da print aqui no meu celular, né? E eu comecei com 121 mil de vacões e 1.700 diamantes, que eu vou também mostrar aqui a print pra vocês, tá? Que foi tirada nesse dia que eu falei, dia 28 do sete, meio-dia e meia, quarta-feira. Hoje é dia 31 do sete, eu tô falando com vocês às três da manhã. E eu juntei, como deu pra ver ali, ó, mais de 100 mil de vacões, né, que eu tava com 121, tô com 237, e juntei mais de 565 mil diamantes, né, como vocês podem ver. Eu já ganhei todos os itens disponíveis na caixa, eu nem consigo mostrar aqui pra vocês a informação ali do izinho, porque ele não abre, ó, porque ele não tem mais nada, tá vendo? Eu tô clicando aqui e ele não abre, porque eu não tenho mais nada pra ganhar na caixa, eu já ganhei a asa masculina, a asa feminina. Vou até mostrar pra vocês alguns itens aqui, mas depois que acabar o evento, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu ganhei num outro vídeo, tá? Mostrar aqui a asa, ó, tem a feminina, eu ganhei também a masculina, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aí ganhei essa calça, gente, que tá todo mundo falando. Você sabe o nome dela? Vec calças. Aqui, achei. Jeans skinny. Essa calça, gente, ela tem 500 milhões de cores, como vocês podem ver aqui. E ela tá vindo nessa caixa, gente, e ela é muito antiga, né, pelo que o pessoal tá falando pra mim, porque a gente joga há um ano. E o pessoal tá falando que ela é muito, muito antiga mesmo, essa calça, e ela tá vindo na caixa misteriosa, tá? Tem outras coisas também que vieram, quer dizer, muitas outras coisas, ó, essa blusa, ela veio na caixa. Vou tentar lembrar aqui tudo pra vocês, porque a minha caixa de presente, ela já tá com tanto presente que eu não tenho nem como mostrar pra vocês. Então, a partir do momento que eu ganhei todos os presentes da caixa, a gente só tá ganhando avacões e diamantes. Então, a partir desse momento, a gente passou a lucrar os avacões, né, Xande? É, quando você já não tem mais nenhum item pra resgatar que a caixa vai lhe oferecer, você começa a receber bastante diamantes e avacões. Então, por isso que a gente fala que acaba se tornando um lucro no final de coletar, porque você já coletou os itens que ela tinha pra oferecer, e você não fica no prejuízo, ela vai passar a te dar avacões e dimas. O nosso objetivo inicial era pelos diamantes e nos avacões. Os itens, eles foram um bônus, a gente considera como um bônus. Mas a gente queria mesmo os diamantes. Mas eu amei os itens, eu não sabia que estavam vindo esses itens. Essa calça principalmente, porque assim que eu vi ela, eu falei pra Jessica, eu falei, caraca, Jessica, que calça maneira. Tipo assim, eu tinha visto uma pessoa, aí eu falei pra Jessica, eu falei, caraca, Jessica, que calça maneira. Aí a gente foi ver, a gente até falou recentemente nos stories. Sobre ela, essa camiseta também é. É, ela é bem bonitinha. Ó, essa daqui também, ela muda de cor. Tem muitas cores. Ó, eu não vou nem mostrar todas pra vocês, que são muitas cores, tá? Eu tô mostrando mais ou menos, gente, mas eu vou fazer um vídeo pra vocês. Essa daqui também, ó. Eu ganhei na caixa, não sei se é da temporada, né, Xande? A gente não sabe se é da Season atual. Da Season, mas assim, tô mostrando pra vocês o que eu ganhei, tá? Que vocês também devem ter chance de ganhar. E a outra é da Colete Festival Valdense. Essa daqui. Colete Festival Valdense. Essa já tá chegando. Vou mostrar aqui. Já tá acabando? Aqui. Essa daqui também, gente, ó. Ela é muito antiga, né? Pelo que eu fiquei sabendo. E ela tem muitas cores. Tô mostrando aqui mais ou menos pra vocês, ó. Cores bem vivas. E dá pra você deixar ela bem combinando com a calça. Porque ela tem bastante cores, né? E as partes de baixo. Tem aquele shortinho, né, Xande? É, aquele shortinho que muda de cor também. Tem um shortinho, vai em shorts, que vai chegar mais rápido. Não, mas eu já tô vendo aqui que eu vejo se eu cheguei em alguma coisa. Tem tipo um short de banho, né? Que vem com uma boiazinha. É, eu acho que tá lá em roupas de banho mesmo. Que vem com uma boia. Que tem um masculino e feminino. Aí aqui o short. Ele tem essas cores aqui, ó. Bem bonitinhas também. Que eu gostei bastante dele. Sapato. Eu também ganhei algumas coisinhas. Tem aquele chinelo parecendo a Bahiaz. Não tem muita coisa. Mas tem. Tem um chinelinho. E tem os masculinos também, né, Xande? Os masculinos... Ó. Sandálias de dedo diamante foal. Eu achei uma gracinha. Porque eu não tinha nenhuma sandália de dedo, né, no jogo. Nem imaginei que tinha, né? Achei que eu ganhei essa sandália aqui também. E ganhei também o sapatinho de sorvete. Deixa eu achar aqui pra vocês. Eu ganhei muito props também de sorvete. Ó. Bonitinho. É, gente. Olha. Basicamente é isso. Teve também outras roupas, tá? Mas assim, eu vou deixar pra fazer no próximo vídeo. A gente vai mostrar também os masculinos. Os itens masculinos. E mais outros itens que eu ganhei aqui, tá? Mas aí eu vou deixar pros próximos vídeos aí. Tá bom? E aí vocês vão acompanhando. Que eu vou mostrando pra vocês quanto eu tô de diamante. Quanto eu tô de avacões. Ainda tem aí mais um dia de evento. Como vocês podem ver ali, ó. Um dia restante. Né? Quando começar a contar 23 horas é porque vai ter menos de um dia. Mas aqui ainda tem mais de um dia, né? Isso. Então provavelmente ele vai ficar até domingo. É. Eles acabam nunca tirando mão no dia exato. Mas se vocês quiserem acompanhar, tipo assim, mais próximo. Acompanhe nos stories no Instagram. É. 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 Lá a gente sempre tá postando o que tá acontecendo momentaneamente no instante. Pra ficar mais ligado quanto a situação do que tá acontecendo. É. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm avacões, assim, e querem diamante, tem que abrir bastante a caixa. Até ganhar todos os itens. Aí sim vai começar a ganhar avacões, tá bom? Se inscreva aí no canal. Deixa um like. Deixa o like. Ativa o sininho. Ativa o sininho de notificação. Porque, assim, é importante que vocês vejam esses vídeos assim que a gente lança. Principalmente esse tipo de vídeo, né? Que é informativo, tá? Porque senão a caixa vai acabar e não vai dar tempo de vocês assistirem, por exemplo. Então aí vocês tendo a notificação, vocês já vão saber o que a gente postou. E vão conseguir que dê tempo, né? De vocês agirem dentro do jogo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E fui! E aí